Salve, amigos da Criptomoeda, vamos falar de Baby Dogecoin novamente, lembrando que você pode se inscrever aqui no canal da Cripto News, beleza? Todos os dias estamos aqui interagindo diretamente com você ouvinte, torne-se membro, siga nas redes sociais, sem mais relação vamos com o vídeo, já falamos de Baby Dogecoin hoje em relação a Coinbase, esse acontecimento significante e interessante que está ocorrendo, tá? Uma próxima semana está se iniciando e vamos aqui ver uma notícia meio triste de Baby Dogecoin, Baby Dogecoin sossegado, queimando bem pouquinho, né? Faz um bom tempo que eu não vejo Baby Doge aí queimando 3 trilhões aí diariamente, né? Está aí 3,7 trilhões queimados nas últimas 24 horas, mas temos também o semanal, né? O semanal de fato aí se torna significante, né? É um resultado que Baby Dogecoin, o exército consegue alcançar ao longo da semana, né? Queimou tudo aí ao longo da semana, sabemos que a média é sempre 35 trilhões, então passou aí da média, queimou 44,6 trilhões, uma notícia muito boa, quase 100 mil dólares aí queimados, né? A medida que as quantidades de pessoas novas, agregando ali a quantidade de número, né? De titulares, passou aí para... A quantidade de pessoas novas foi 2.010 pessoas, né? Mas aí os titulares agora é 1.709.639 titulares Baby Dogecoin. Então, está aí um supply de 420, que já foi eliminado 204,1, que semanalmente, essa semana aí, essa semana passada, eliminou 44,6 trilhões. Aí você deve estar perguntando, e o portal de queima? Vamos para lá agora, tá? Vamos fazer aquele deslocamento lá para ver se ainda está na casa dos 35 trilhões tirados de circulação, dá tempo, né? Aqui, já dá para fazer esse deslocamento, dá para ver que passou para 36,5 trilhões tirados de circulação. Lembrando que em abril vai vir aí essa multiplicação por 5, é o que a gente está aguardando, nós estamos aguardando, né? E aqui também tem um resultado, né? Eu prefiro ir lá ver, porque já envolve TVL e tudo. 3,4 trilhões, perdão, tirado de circulação, provavelmente amanhã vai ser esse resultado também em 3 trilhões e tudo mais. O pior momento aí para a Baby Dogecoin em relação à queima, né? Lembrando que no total já passa de 204, 4 trilhões aí, muito dinheiro em dólar já tirado de circulação aqui, porque está sempre variando, né? Diz aí que foi 457 milhões de dólares aí já eliminado em tokens Baby Dogecoin. O volume está abaixo do milhão, né? Está em 427 mil, né? A galera não está movimentando, não está entendendo essa região de movimentação, a galera está preferindo ficar mais de boa, né? Os acontecimentos estão um pouco alarmantes aí no mercado. E a TVL está em 45,2 milhões de dólares, né? Vamos aguardar aí para ver esse reavivamento Baby Dogecoin que deve vir em breve aí com o lançamento de mais um projeto. Bom, aqui BNB Station falando aí que tem uma notícia empolgante aí sobre esse novo projeto Baby Doge chegando. Então, anunciando esse novo projeto aí para a rapaziada, né? O novo projeto Baby Dogecoin que de fato está chegando, que é a loja Baby Doge, onde Baby Doge vai vender alguns acessórios Baby Doge ali para a galera, né? Se tiver num preço bacana, eu até pego, hein? Vamos ficar de olho aí, tá? Nessa lojinha Baby Doge que deve ficar online em breve. É isso, já está em construção. Lembrando que seu comentário é sempre bem-vindo, tá? Faça parte, comente os próximos vídeos, né? E é isso, alguns comentários automáticos. Aqui a gente pode remover com muita paciência, muita tranquilidade. Olha só, mais um. E é isso, agora vamos descer lá para mandar um salve para a rapaziada. Felipe, um abraço, tá? Descendo mais um pouco. Um abraço para Jocimar. Um abraço para o Gauss, né? Descendo mais um pouco. Um abraço para Cristiano. Muito obrigado pelo seu comentário. Para finalizar, um abraço aqui para Jocimar novamente, porque o seu comentário é sempre bem-vindo. Comente os próximos vídeos. Tamo junto a nós. Um abraço. Fui. Tchau. 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 Obrigado.